Vamos lá começar a nossa terceira palestra. A gente tem aqui hoje o professor Marcelo Martinelli, fazendo uma rápida apresentação do professor Marcelo Martinelli. Ele é professor do Instituto de Física da USP, como vocês podem ver já ali na tela. E, além de ser professor da USP, o professor Marcelo fez toda a carreira dele, tanto em nível de graduação, em nível de mestrado, em nível de doutorado na USP. E, além disso, claro, como vocês têm percebido, nas pessoas que têm feito essas palestras, também o caso da Nádia. Tem alguns estágios de pós-doutorado, após terminar o doutorado. E, Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade. Boa palestra a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Só vou fazer uma pequena retificação. Mais ou menos aí um terço do doutorado foi na França, com o professor Claude Fabre. E lá tem uma boa parte da história que passa aqui. Com as brincadeiras, com luz. Então, essa parte de você passear um pouco e aprender nos outros laboratórios é sempre muito valiosa. É sempre um proveito. Especial porque a ciência é um esforço internacional. Envolve gente de todo quanto é canto. É uma parte muito divertida essa interação. O que é mais curioso é justamente esse ambiente aberto de você ir no laboratório de um potencial concorrente, de um provável concorrente, e ele pegar e te mostrar. Olha, está aqui a máquina que a gente usa. O que é que vocês usam no seu laboratório? Então, essa troca de figurinhas é fundamental para essa construção do conhecimento. Então, hoje a gente vai brincar um pouquinho com luz. Mas, diferente da luz que vocês viram aqui, na demonstração do professor Anádia, a gente vai dar um passo nela, quantizando. A gente vai entrar com a mecânica quântica e usar isso como ferramenta. É por isso que a gente chama o nosso laboratório de manipulação coerente de átomos e luz. Os átomos são usados para manipular a luz, a gente usa a luz para manipular os átomos. Então, você brinca com esses elementos, brinca com essas pecinhas. Os átomos que estão aqui para ter dimensão, sempre reclamam, ah, que der as escalas. Isso aqui é o diâmetro de uma polegada, dois centímetros e meio. É isso aqui. Essa celulazinha em vácuo tem átomos de rubídeo. O rubídeo é sólido à temperatura ambiente. Mas, ok, sólido, sólido, bom, sempre escapa alguns átomos. Então, aqui fica um vaporzinho de rubídeo. A gente ainda bota uma resistência em cima e aí ele liquefaz a míseros 45, 50 graus. Com um secador de cabelo, você derrete o rubídeo. Então, agora você tem bastante vapor lá dentro. E você usa esses átomos para manipular a luz, que fica, vem aqui, reflete nesse espelhinho, bate nesse outro, volta nesse outro, tem um espelhinho que saiu atrás e volta para cá. Então, ela fica quicando aqui dentro. Então, você faz esse jogo entre luz e átomos para fazer maquininhas que usam a mecânica quântica. E uma coisa que sempre, assim, eu ouço com um certo desconforto é com relação a quão exótica é a mecânica quântica. Gente, não é mais exótica do que a mecânica clássica, por cometer esse aforismo aqui. Mas eu quero ver se convenço para vocês os seis primeiros slides que a nossa natureza não é newtoniana, nossa natureza é aristotélica. Então, não tem nada de tão excepcional assim na mecânica quântica, não mais do que a mecânica clássica. O que envolve a mecânica quântica é que, até onde a gente sabe, ela te dá o conhecimento completo sobre o sistema. Você consegue saber tudo que está naquele sistema usando a mecânica quântica. Se você pega um sistema fechado e você consegue fazer a mecânica quântica usá-la para entender como esse sistema evolui, isso pode ser usado como uma máquina. Máquina para processar informação. E todo mundo aqui tem um computador no bolso. Alguém aqui não tem um computador no bolso? Acho assim, é aquela expressão que é ubíqua. Essa desgracinha aqui está em tudo quanto é canto. Então, pelo menos uma desgracinha dessa aqui vocês têm no bolso. Só que elas operam classicamente a informação. A natureza, o mecanismo é quântico. A informação é clássica. A ideia é que você pode usar a informação de forma quântica. Isso te dá dois recursos da mecânica quântica. Um é a superposição. Talvez você trabalhar com bits 0 e 1. Você pode trabalhar com combinações de 0 e 1. Isso aí te dá um espaço mais denso do que a mecânica clássica. Mas só superposição não faz verão. Só superposição você tem um computador analógico. Não é isso que dá a resposta. Você sair do computador analógico para computadores digitais porque computador digital permite fazer correção de erro. Computador analógico, não. O emaranhamento, que é uma superposição não local envolvendo diferentes sistemas, isso sim. Isso dá para o dedo de processamento. E isso aumenta a sua capacidade de realizar contas que seriam impossíveis com recursos clássicos em termos de informação. A pergunta é, qual é o hardware para fazer isso? Você ainda não compra um computador quântico. A gente não sabe ainda qual que é o mecanismo, assim, vencedor para fazer um computador quântico. mas comunicação quântica a gente tem hoje em dia. Mesmo porque comunicação a gente faz com luz. Os celulares se comunicam com antenas. Mas essas antenas estão interconectadas por fibras ópticas. Então, o último passo da comunicação é por rádio. Estou comunicando com o rádio, estou sendo seguido aqui por uma câmera que está acompanhando o sinal de rádio, mas a comunicação global não é feita mais por satélite, o grosso é por fibras ópticas. Fibras ópticas postas no fundo do oceano carregando uma quantidade absurda de informação. O que fica na dúvida é se a gente vai usá-las como sistema de processamento quântico. Mas falo quântico, 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 vamos lembrar um pouquinho. Aristóteles colocou os fundamentos ou pelo menos consolidou a história dele lá no século III, século IV a.C., entre outras coisas, quer dizer, ele era aluno da Academia de Platão, foi o orientador de Alexandre o Grande. então ele tem um belo currículo, só que ele coloca que as coisas se movem pela interação e elas caem porque a natureza das coisas caírem. A gente sabe que não é isso, mas é o primeiro impulso, parece uma coisa meio evidente, ah, é a natureza mesmo, é assim que as coisas ocorrem. E isso restou, assim, com pouco questionamento durante mil e oitocentos anos. foi só quando chega Galileu, recomendo fortemente o filme do, acho que do Bisconte, da biografia de Galileu, que ele coloca em questionamento Aristóteles com a observação e coloca que as coisas se movem por inércia, você não tem uma ação fazer as coisas se moverem. Se mover ou estar parado é a mesma coisa. Um exemplo que vocês viram aqui do passarinho pousado no barco que a professora Nadia apresentou ainda há pouco, o passarinho e o barco estão se movendo por inércia, não tem nada empurrando o barco. Se movem, simplesmente, porque eles estão em condição de movimento, foi posto a uma velocidade e se você não tem nada que freie, vai seguir se deslocando. E eles caem porque existe uma aceleração. e aí é outra coisa, poxa, tem uma aceleração para baixo, qual é a origem? Não sei, mas a velocidade aumenta à medida que cai e não importa o material, não importa o que é que você está lançando, um Mac ou um PC, ok, tudo bem, é piadinha, na verdade, o experimento apócrifo de lançamento de duas bolas, uma de madeira e uma de metal que caem com a mesma velocidade, é o exemplo de simulação, mas você consegue fazer isso sem a atmosfera que tem um experimento feito no Apolo XV de soltar uma pena em um martelo e na ausência de alguma resistência do ar, a velocidade de queda, tempo, instante a instante é a mesma, a aceleração acaba sendo impressionantemente igual. O duro é você conseguir pensar que você pode tirar esses elementos e chegar nessa situação de isolar o teu sistema dos efeitos externos para chegar no fundamento. Então, você introduzir um método, você introduzir uma mudança de conhecimento que se estende depois, você funda a física, o primeiro domínio da ciência, da física como uma mecânica que define regras, coloca o que é uma teoria, algo que você coloca literalmente para bater, é para apanhar, a teoria serve para apanhar e quanto mais apanha, mais forte ela fica. Os experimentos vão testando a teoria, testando os limites dela e ver até onde ela chega. Isso aí que a gente chama de falciabilidade ou refutabilidade. Você pode provar que uma teoria é falsa. E é isso que dá robustez da física, você consegue fazer testes, você tem a teoria como a gravitação universal. Esse pressuposto ousado que Newton coloca, dizer que a gravitação que pega a força que governa as luas em torno de Júpiter é a mesma força que governa a lua em torno da Terra é a mesma que governa os objetos na superfície da Terra. É uma atração que depende das massas, dos corpos e vai com um quadrado da distância. Assim na Terra como nos céus. Essa ideia de uma gravitação universal, que homogeniza, todo o universo é uma ideia revolucionária. Você tem essa sequência de ideias revolucionárias que vão aparecendo. Esse paradigma vai ser posto em outros domínios. Eletromagnetismo, eletricidade, fenômenos elétricos e magnéticos eram conhecidos desde priscas eras. A única coisa que você fez com o eletromagnetismo de uso prático foi a bússola. Fantástico! Você navegou um mundo com bússola. Mas você chega até o século XVIII, até o finalzinho do século XVIII, sem saber escrever as equações do magnetismo. Quando você, depois, inspirado somente por essa imagem do problema colocado da gravitação universal, ora, se a força também for com o quadrado da distância, se você tiver agora, e agora como é que você lida? Você tem relações de aproximação e atração. Bom, então deve ter cargas iguais que se repelem, cargas opostas que se atraem, e isso vai fazer com que você tenha forças de atração ou repulsão. Ah, tá bom, então você tem esses elementos que você adiciona, carga, distância, mas isso é aquela lei de Coulomb. depois da lei de Coulomb, você vai aprender como você lida com essas cargas aqui, usando diferentes metais numa solução ácida, você pode aproximar os eletrodos e produzir uma faísca, então a primeira lâmpada de arco que vai aparecer aqui na virada para o século XIX, você vai usar corrente e ver que corrente e campo magnético interagem, você vai usar isso para colocar movimento a partir de uma pilha, você vai usar isso para converter movimento em corrente e você chega no final do século XIX com luz elétrica gerada em uma usina, com energia elétrica gerada em uma usina. Você tem uma revolução, o seu mundo mudou completamente. À noite, passou a ser iluminada. Tudo bem, tinha iluminação antes com gás, mas não era tão eficiente, não era tão expandida quanto a possibilidade de fazer isso de forma elétrica e você ter máquinas que operam dessa forma. Então, como vocês viram, aquela questão, puxa, você domina tudo e mais, o eletromagnetismo te acopla justamente. Você tem aqui um sistema com a bobina e um faiscador aqui que produz basicamente nessa linha aqui como se fosse uma antena. Então, você tem uma corrente que fica circulando aqui de forma alternada e, à surpresa, você coloca um arco afastado e essa corrente alternada aqui induz aqui uma corrente que você nota pela faisquinha que aparece nesse gap, nesse espacinho. O eletromagnetismo não é uma coisa estática, mas mais do que isso, ele sustenta uma onda eletromagnética. Que nem vocês fizeram aqui a brincadeirinha com a Ola. É uma onda do mesmo tipo, uma onda transversa. Vocês podem fazer a Ola assim ou assim para a frente ou na vertical ou na diagonal ou sair rodando. A onda eletromagnética vai ter esse campo elétrico, se você bota um eletronzinho ele vai sacudir nesse campo elétrico, vai sacudir de cima para baixo, da frente para cima para baixo, esquerda para direita ou sair rodando realmente num cerco. Isso é uma característica da onda eletromagnética que é sustentada no vácuo. Como é que se compatibiliza isso com Galileu? A professora Nádia vai estar explicando para vocês agora ao longo dessa semana. Isso vai levar a um questionamento que leva a uma mudança, essa sensação pura aqui, final do século XIX, que já sabemos tudo, acabou a física. agora é só aplicar. Tem essa questão esquisita da velocidade da luz que parece que é constante, você vai ter experimentos para tentar ver se ela é constante, como o interferômetro de Michael e tem outra coisa esquisita que notaram aqui. Uma vez que você tinha o eletromagnetismo, a mecânica, a termodinâmica, e elas eram testadas continuamente, você começou a ter esses testes que refutavam essas teorias. Mostraram que tem alguma coisa faltando. Aqui vai aparecer um desses testes. se você pega esse sistema aqui e joga luz, a faísca aqui pode pular, mesmo que esse objeto seja longe. Como é que ocorre isso? Vamos olhar na pontinha, tá? Se você joga, então, luz vermelha, não acontece nada. Mas, quando você joga luz violeta, os elétrons saltam. a faísca pula, se está iluminado ou não. Que esquisito, por que é que salta no vermelho e não salta? Você pode pensar que a luz sacode seus elétrons. Mas, até aí, quer dizer, por que é que a frequência, que é essa propriedade associada, a cor da luz, nossa cor, lembrando que a cor é a sensação fisiológica, mas a frequência é o fenômeno físico, luz de baixa frequência não ejeta, luz de alta frequência ejeta. A proposta vem justamente de Einstein em 1905, que ele pega emprestado um outro conceito que Planck já havia introduzido em 1900. Mas, nesse caso aqui, a quantização tem uma característica interessante. Os elétrons têm um pedágio para sair do metal. Tem uma força aqui, formada por toda sua rede de íons que estão lá que prendem o elétron. Ele precisa ter uma certa velocidade de escape. Se você joga, então, luz no infravermelho, ora, os elétrons só podem trabalhar com essa, com a hipótese de Einstein. Se você simplesmente jogasse luz no infravermelho bem tensa, você ia estar sacudindo os elétrons e era bastante energia, eles iam fugir, certo? Errado. Esse que é o ponto contraintuitivo. Se você joga bastante luz, eles deveriam escapar. Mas o que Einstein observou é que, o que Einstein não observou, quer dizer, o que se observava é que, com luz vermelha, eles não pulavam. A luz era absorvida, os elétrons até se sacudiam, mas não soltavam. E não importava quanta luz vermelha você jogasse. A hipótese de Einstein é que as trocas de energia se dão por unidades quantizadas. Por isso que eu coloquei moedinhas aqui. Essa onda não é simplesmente uma onda que você faz uma amplitude pequena ou uma amplitude grande. A onda pode ter uma amplitude pequena ou uma amplitude grande, mas a troca de energia da onda para o elétron ocorre por essas moedas, esses quanta de luz. O que acontece é que cada moedinha vai transferir uma quantidade de energia e que é igual a H vezes a frequência H é a constante de Planck. Uma constante universal que você acha postulada por Planck em 1900, a sua energia proporciona uma frequência. Isso aqui é a energia de uma excitação. Essa excitação que a gente vai chamar de fóton. Então, se o fóton tem uma frequência baixa, ele não salta. Agora, se a frequência for alta, o resultado é que, mesmo que a luz seja fraquinha, a iluminação seja baixa, se bate luz, algum elétron captura essa energia aí foge. Então, isso reforça essa ideia do fóton postulada por Planck. Então, você começa a ver esses elementos de quantização, a interação da luz com a matéria é quantizada, a matéria em si é quantizada, o átomo postulado, ele começa a ser contado quantos átomos tem em 20 litros de gás, por exemplo, vai ser usando o movimento brauniano, também a conta feita por Einstein, que você vai conseguir medir quantos átomos tem dentro de um certo volume de gás ou dentro de um certo volume de líquido. Você vai ter a evidência para fazer contagem de átomos. E caindo dentro do átomo, você começa a notar que o fluido elétrico é formado por partículas, que você vai chamar de criativamente elétron. Então, esse elétron, você acelera aqui com a diferença de potencial, você consegue bater aqui numa tela, vai emitir luz quando ele bate, e quando você aplica uma tensão, você consegue defleti-lo, você consegue medir a razão entre massa e carga do elétron. Você identifica ele como uma partícula que tem uma massa e tem uma carga. E isso é o que a gente pensa de partícula, é um pontinho e você tem algumas propriedades lá. O elétron tem carga e tem massa. Tem spin também que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso aqui acho que vocês não têm em casa mais, né? TV de tubo, alguém tem aqui? A minha aposentei ano passado, tá? Mas isso era o que você usa, era o que você usava para jogar elétrons numa tela, defletir esses elétrons e escrever a informação aqui numa tela. Então, a primeira partícula atômica que você conhece é o elétron. E fica aquela pergunta, né? Como é que é feito o átomo? Ora, é uma massa de carga positiva com algumas bolinhas aqui dentro de elétrons? bom, se for assim quando você joga partículas positivas com as partículas alfa, elas deveriam passar aqui, entra no meio dessa sopa de carga positiva que está espalhada aí, é meio difusa e ela atravessa isso, sofre alguma deflexão, mas pequena. Mas, se essa massa toda aqui estiver concentrada no centro, vai ter um monte de elétron que passa, mas o que estiver avançando diretamente contra o núcleo, ele bate, e é tem essa massa, a nuvem eletrônica e uma massa de carga positiva que cancela a carga do elétron aqui no núcleo e quando você entra com essa partícula alfa, se ela vai e bate de cara nesse núcleo pesado, ela ricocheteia. A diferença de você pegar e bater numa massa aqui meio mole, meio difusa, contra um núcleo duro. Então, essa é a hipótese do núcleo duro e concentrado é o que é posto por Rutherford, Geiger e Marsden no experimento deles em 1909. Você sonda e vê que existe o elétron, ele acompanha a matéria, mas aqui dentro, por exemplo, de uma lâmina de ouro, o núcleo, ele é extremamente minúsculo denso e denso. Pesado. Então, o grosso da massa está no núcleo e ele se concentra e o grosso aqui no seu meio é vácuo. Então, vamos lá. Se tem um elétron negativo, um núcleo positivo, por que que o elétron não cai no núcleo? Bom, podemos pensar pelo mesmo motivo que a lua não cai na Terra. Ela fica orbitando uma trajetória circular. É uma boa hipótese. Você tem uma força atrativa, mas quando você faz a conta, tudo bem, vai estar girando com uma frequência bem alta, né? Agora, tem um ponto. Você lembra daquela anteninha que eu coloquei lá atrás? Você tem uma bateria alimentando o sistema? Se você tira a bateria, para de ter emissão. Você tem que fornecer energia. Uma antena irradiando onda eletromagnética, a onda eletromagnética leva energia. Energia não vem de graça. Tem conservação envolvida. Então, você tem que pegar e fornecer continuamente trabalho. Cargas em movimento irradiam energia. Se você pega e coloca isso girando, na realidade, como você tem uma carga em movimento, isso está sacudindo, está emitindo energia e vai acabar caindo no núcleo. Então, essa desgraça não seria estável. O universo desapareceria em 10 a menos 15 segundos. Então, você pega essas ideias de quantização e aplica aqui. Você diz que o átomo vai ter, na realidade, níveis de energia nos quais o seu elétron pode estar. Esses níveis são estáveis. E como é que fica a interação da luz? Ora, a luz, como qualquer cadeiação eletromagnética, ela vai promover transferências de níveis. Só que, mais uma vez, você tem que acertar exatamente a frequência. Nossa onda eletromagnética verde consegue promover essa excitação e esse elétron depois decai e joga esse elétron, joga esse fóton para qualquer outro canto. Se você joga numa frequência mais alta ou numa frequência mais baixa, ele passa batido. Não é absorvido. Essa é a regra da interação entre matéria e campo eletromagnético que vai te dar as linhas de emissão. Vai explicar qual é a cor emitida, o espectro emitido pelos elementos químicos. E aí, pronto, agora você já consegue saber o que é um elemento químico só olhando para a luz que ele emite. Foi assim que você descobriu o hélio. Por que você descobriu o hélio desse jeito? O hélio é relativamente abundante na atmosfera, mais ou menos, você até encontra. É o segundo elemento mais abundante do universo. Mas, qual o ponto? Ele é um gás nobre, ele não reage. Ele não participa de reações químicas. Porém, quando você olha o espectro solar, você vê que tem um monte de hidrogênio e umas linhas esquisitas. Essas linhas esquisitas, depois você vai caçar na atmosfera e descobre que, puxa, lá no finzinho, no ruído de fundo, você olhando com todo cuidado, tem também. Então, daí você chama o nome dessa substância de hélio, o deus do sol na mitologia grega. Então, você vai ter primeiro a assinatura de hélio olhando para o espectro solar e depois que você vai achar os átomos, a substância e sair manipulando eles. Você consegue obter isso pela assinatura espectral emitida. Então, essas novidades que surgem justamente desses eventos te dão essa questão da mecânica quântica, esse surgimento da teoria quântica da luz. Tem essa discretização de várias propriedades e, entre elas, tem uma coisa muito curiosa que foi observada. Discretização de propriedades como orientações de um imãzinho. Lembra que eu falei o primeiro dispositivo prático feito com, usando o eletromagnetismo? A bússola. Você navegou o mundo com bússolas. Quando você coloca um campo magnético, se você pega e joga assim, monte de bússolas aleatoriamente, desliga o campo magnético terrestre, faz uma blindagem, coloca as agulhas que estão assim, aleatoriamente orientadas. Se você coloca um campo magnético próximo, o que acontece? Uma coisa que vai fazer é orientar essas agulhas. Agora, presta atenção. se o campo magnético for uniforme, ele orienta a agulha. Mas, vamos botar aqui as linhas de campo. Eu tenho aqui minha bússola. Norte. E aqui é meu campo magnético. Vetorzinho, para indicar que ele tem orientação. o que acontece? Ele vai pegar essa bússola e vai orientá-la aqui nessa direção. Tudo bem? Qual é a força resultante no final? Zero. Por quê? Simplesmente, ele vai reorientar, mas com o campo uniforme, a energia aqui, ou a energia aqui, ou a energia aqui vai ser a mesma. não tem variação não tem variação de energia para esse campo que é uniforme. Se eu coloco ao contrário, um campo que é não uniforme, essa bússola aqui, nossa, pronto. essa bússola aqui está com uma energia menor do que essa. Aí você vai ter, então, uma força atuando se o teu campo não é uniforme. Como o campo é mais concentrado aqui, a força pode ser atrativa, como nesse caso, ou repulsiva, como nesse caso aqui, mas vai depender se está mais perto ou mais longe do gradiente do campo. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar imãs microscópicos, na realidade, atoscópicos. Nanoscópicos, ponto um nano. Átomos de prata. Vão ter um magnetismo associado com eles, na realidade, a sorte é que o átomo de prata tem um magnetismo associado com o último elétron dele, todos os outros elétrons vão cancelar seus campos magnéticos, o núcleo vai cancelar o seu campo magnético, e sobra um elétron sem par nessa dança, e ele vai determinar qual é o momento magnético, vai ser o ímã do átomo. Se você coloca aqui esse feixezinho, faz vácuo, põe aqui num forninho, faz passar por dois furinhos, alinha isso e passa aqui, o que você espera? Eles estão saindo daqui completamente aleatórios na orientação, para frente, para trás, para cima, tudo contra lado. Quando sentem aqui esse gradiente, eles vão ser atraídos ou repelidos conforme a sua orientação esteja para cima ou para baixo. Se estiver para cima, ele vai ser mais repelido. Se estiver para baixo, ele vai ser mais atraído, mas com uma distribuição que seria uniforme. Quando você faz o experimento, você tem duas respostas possíveis. Ou sobe ou desce. A medida do seu momento magnético te dá para cima ou para baixo. Você tem uma discretização dessa propriedade quando você faz a medida. Pensa só, quando você olhasse essa bússola, e se você faz a pergunta para a bússola, você está para onde? É só para dizer, responde, para o norte, apontando para o norte ou para o sul. Não tem oeste, não tem nor-noroeste, não tem nor-sudeste, não tem nordeste, esquece. Só tem duas orientações possíveis que a bússola responde. Isso é extremamente exótico. É um exemplo de uma medida dicotômica e essa orientação dessa propriedade que vamos chamar então de spin do elétron. Então agora o elétron tem três propriedades, massa, carga e spin, sendo que spin pode ser positivo ou negativo. Ah, e se eu pegar isso aqui e virar agora esse meu magnético vai estar assim na direção de cima para baixo da esquerda para a direita. Bom, agora a sua pergunta é a orientação ao longo dessa direção, aí a resposta vai ser esquerda ou direita. Não importa, qualquer orientação que você coloque, a resposta vai ser dicotômica. Zero ou um. Já tem cheiro de bit, né? Para cima ou para baixo. Duas possibilidades. Bom, dúvidas até aqui, pessoal? Apresentei um monte de coisa exótica. Mas o que eu quero colocar para vocês é que são coisas exóticas que você verifica no laboratório. Não são mais exóticas do que os fenômenos de mecânica, que você também vai fazer verificação no laboratório. E, partindo disso, você vai fazer sistemas mais e mais complexos, mais e mais elegantes. Pense no lançamento parabólico. para você pegar e chegar à conclusão que, ah, puxa, você chuta uma bola e faz uma trajetória parabólica. Essa é a primeira aproximação. Você vai pensar também que a bola vai ter uma força e resistência do ar. E para quem já jogou bola e viu um jogador bom dar um chute em uma bola, aí você começa a desacreditar de trajetória parabólica que a bola, de repente, faz isso. Realmente, você vê aquele chute de efeito que ela pega e desvia da barreira. Ok, então agora você vai entrar a rotação, o fluido, etc., e um monte de efeitos que você pode colocar no seu sistema adicionando camada por camada. Com a mecânica quântica é a mesma coisa. Você tem experimentos simples que você vê em laboratório. Evidência simples que você constrói a teoria e começa a usar. Por exemplo, falei do fóton, fóton não é partícula. Começo. Fóton é uma excitação do campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético pode estar definindo, ocorre em uma cor, ocorre em uma direção, e tem uma outra propriedade do campo eletromagnético que é a polarização. Se lembra da onda? Ela pode ser assim ou assim. ou quem já foi num filme 3D recentemente, você recebe um óculos com duas lentes distintas. Uma é sensível à polarização destra, a outra polarização sinistra. O seu filme é projetado com quadros que são alternados com polarizações distintas devido à tela de reflexão. Ela mantém a polarização e o seu projetor joga a luz com essa polarização codificada. E assim, o olho direito e o olho esquerdo recebem imagens distintas, selecionadas por polarização. experimentem pegar, por exemplo, um óculos com um polaroide e colocar na frente do seu óculos 3D. Aí tem alguns óculos que são óculos escuros que são polarizados. Experimentem fazer isso, borra completamente a imagem, você perde aquele efeito 3D. É como se você tirasse o óculos e ficasse aquela imagem borrada. Ora, essa polarização de um fóton é como um jogo de cara ou coroa que você coloca a moeda para girar e quando você faz a medida você tem uma resposta possível, um par de respostas possíveis, cara ou coroa. Você usa polarizadores como esses dos óculos 3D ou como esses que vocês têm em calculadoras. Atualmente, acho que nem é raro você achar calculadora, todo mundo tem ela no celular, mas você... Acho que realmente o sistema 3D é o último local que você vai ver polarização sendo usada com frequência. Mas se você pegar uma calculadora velha, abre ela, desmonte o display, você vai ter dois polarizadores, você vai poder olhar para a luz azul do céu e verificar a polarização da luz espalhada ou a luz refletida da superfície de uma mesa ou de um lago. essa propriedade, basicamente, você tem um fóton que chega, aí mais uma vez, o fóton não é partícula, tá? Mas, para simplificar o linguajar, a gente trata ele como se fosse uma coisa quase como partícula, uma quase partícula. Essa é a excitação, então você pensa que, tudo bem, você tem essa onda que se propaga, contém um fóton e ela chega com uma polarização que você não sabe qual que é, você faz a medida, essa polarização aqui é absorvida e a outra passa. Tudo bem aqui? Se você joga fótons com polarização aleatória, metade fica, metade vai. Se você vira o seu disquinho aqui em 45 graus, continua sendo metade que fica, metade que vai. Só que ao invés de você descrever isso com dois eixos X e Y, você vai virar esses eixos para mais 45 e menos 45 graus. Mais 45 fica, menos 45 vai. Então você pode medir a polarização horizontal, vertical, diagonal, positiva, negativa, circular, destra ou sinistra. E agora entra o jogo que eu quero colocar para vocês que leva à incerteza de Heisenberg. Já ouviram falar da incerteza de Heisenberg? Tá? A incerteza de Heisenberg está ligada diretamente com essa ideia de complementaridade de medidas. O que acontece? Já devem ter ouvido falar da incerteza da mecânica quântica. Discordo. Quando aperto esse botão, eu estou mandando para vocês um fluxo de fótons com a polarização que eu sei muito bem com o que eu estou gerando. eu determino qual é a polarização que eu faço. Eu posso usar um polarizador para selecionar o fóton que eu estou mandando para vocês com a polarização bem definida. Quando vocês recebem um fóton, vocês não sabem qual é a polarização dele. Vocês podem fazer medidas. Por exemplo, vocês podem pegar e tentar medir a 45 graus. Vocês vão notar que metade do fóton fica, metade passa. se você mede agora na vertical dessa metade que passou, metade da metade vai passar. Metade dessa metade vai acabar passando. Um quarto dos fótons que entraram com polarização vertical saiu com polarização horizontal através de uma sequência de medidas. sequência. Não consigo medir isto e isto ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher qual é a orientação do polarizador. E se eu escolho fazer a medida de forma diferente, medir primeiro aqui, o fóton na polarização vertical absorvido, não passa nada aqui e esse aqui vai deixar esse nada também passar. Não vai ter nada do outro lado. Se você faz a medida 45 e vertical e altera a sequência, a resposta vai ser distinta. Essa relação que você tem são chamadas medidas que não comutam. A resposta depende do resultado. É isso que vai te dar justamente a relação de incerteza de medidas incompatíveis. Por exemplo, velocidade e momento de uma partícula. Quando você projeta a partícula, você faz um filtro de velocidade, você borra a informação de posição. Se você faz um filtro de posição, o filtro borra a informação de velocidade. Então, você tem que escolher o que é que você mede. ou você faz um compromisso. Metade do tempo é um mestre de um jeito, metade do tempo é um mestre de outro. Isso aí vai te dar uma imprecisão na sua medida, uma relação de incerteza. Então, temos nós exemplos de medidas que são incompatíveis com posição em velocidade de partícula, a orientação do espinho do elétron ou a polarização de um fóton. Agora, temos essas ferramentas e agora a gente pode começar a fazer brincadeiras com isso. Vamos usar a mecânica quântica para criptografia. Pelo que entendi, tem quatro dentre vocês que estão fazendo curso de criptografia quântica com Alisson. Levanta a mão quem são os quatro? Tá. Já ficaram com laser? Não? Vamos ver um pouquinho aqui a ideia do protocolo básico de criptografia. Todo mundo acompanhado, depois vocês perguntam para os colegas de vocês quando eles meterem a mão no equipamento. Mas a ideia da criptografia, na verdade, ela não transmite uma informação determinada. Ela vai usar um protocolo de criptografia seguro que é o chamado one-time pad ou bloco de cifras únicas. Então, sobre criptografia, você precisa mandar informação da estação A para a estação B, mas tem alguém que pode grampear, eavesdropper. Por isso que o nome Eva é dado à interceptação. Como é que você protege o seu sistema de um grampo? uma forma absolutamente segura é você pega a sua mensagem, combina com uma chave, usa uma operação matemática, mistura com uma chave aleatória, manda para a estação remota, e aqui eles fazem um processo reverso matemático com a mesma chave e recuperam a mensagem. Se a chave é aleatória, quem está grampeando não vai obter simplesmente algo aleatório no meio do caminho. A proteção está na aleatoriedade da chave. Isso aqui está muito bem descrito nesse livro dos códigos do Simon Singh. Recomendo fortemente a leitura, extremamente agradável, mostra todos os protocolos de criptografia, ou grossos protocolos de criptografia que foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade, e como teve bastante gente que perdeu a cabeça por conta de um protocolo errado. Maria Stuart que o diga. Nós vamos pegar aqui esse bloco de cifras de utilização única. Você tem uma mensagem, por exemplo, o gato de Schrodinger. Então você pega um conjunto aleatório de caracteres como chave, você combina, você coloca números aqui, você soma os números, números das letras, então você coloca aí 24 números, 24 algoritmos, faz a soma, cada vez que chega a 24, vai um e continua somando, pega só o restante. Quando você junta com essa chave criptográfica, essa codificação ou exclusivo, soma módulo 2 dos binários, te dá esse conjunto aleatório. Na estação remota, você pega esse conjunto aleatório, você repete a soma módulo 2, você recupera a informação original. A segurança é que, se você usa uma chave errada, por exemplo, você pega essa mensagem que foi enviada e pode ser grampeada e usa uma chave errada, o resultado aqui vai ser um conjunto aleatório, não vai ter informação. Como é que isso aí é seguro? Tem algumas condições. A chave tem que ser aleatória. Se tem alguma repetição aqui nessa chave, alguma não aleatoriedade, mais uma repetição, mais uma não aleatoriedade, então, você pode usar isso para grampear a informação. Assistiram o jogo da imitação? Pois é, lembra justamente da questão de estar lá brigando, usando aquelas bombas criptológicas desenvolvidas pelos poloneses. eles elaboraram e fizeram a versão aprimorada para tentar quebrar as máquinas enigma alemãs. Eles acharam a codificação da prisão do tempo com a saudação nazista, isso aí era um padrão que repetia. Esse padrão que repetia podia ser usado para começar a você quebrar a chave, reduzir o número de combinações que você tem que usar para fazer a decodificação. É isso que aparece lá no filme. Então, essa quebra da aleatoriedade abre brecha para você fazer a quebra do segredo. Outro ponto, para ser aleatório implica que você usou a chave e jogou fora. A repetição acaba criando vulnerabilidade e isso implica também que tem que ter o mesmo tamanho que a mensagem. O problema aqui fica que como é que você gera chaves aleatórias e como é que você distribui essas chaves. Quem é um portador confiável? Difícil. Você pode pegar e distribuir bloquinhos, mas se um bloquinho cai na mão do adversário, pronto, quebrou sua segurança. Foi criado um protocolo utilizando a dificuldade que você tem de fatorar números primos, que ele é intrinsecamente seguro. dado um número grande como esse, se você sabe quem são P's e Q's, os números primos que geraram um número grande como esse, você consegue quebrar essa chave. A operação matemática é assimétrica. Para gerar a chave, você simplesmente pega a sua informação e combina com esse número grande que é público. Para abrir a chave, você tem que saber quem é P e Q, mas para fatorar esse P e Q, você precisa de alguma coisa com 2.700 anos de uma CPU top. Por quê? Fatorar números primos é uma tarefa intrinsecamente difícil. Ela cresce exponencialmente na dificuldade conforme o tamanho do número. Quanto maior o número, mais você tem que ir fazendo tentativas para conseguir achar os fatores primos. e é isso que é o protocolo de segurança que você tem top hoje em dia. Só que tem um problema. Computadores quânticos podem, em princípio, quebrar essa chave em um tempo polinomial, não mais exponencial. Então, o problema começa a ser solúvel. É por isso que tem tanta gente correndo atrás de computadores quânticos. Um dos motivos é esse, quebrar protocolo RSA até do que já está armazenado. Tem um monte de informação que está armazenada, você sabe lá onde, você sabe lá qual informação e está lá esperando quando tiver um computador quântico para quebrar essas informações partilhadas. Porém, você pode usar a criptografia quântica a seu favor. Você pode usar ela para distribuir chaves aleatórias usando essa superposição de estados. Lembra da polarização do fóton? Pode ser vertical, pode ser horizontal. Mas a diagonal nada mais é do que eu combinar isto com isto. Se eu combino esses dois, subir para cá e vir para cá, é equivalente a isto aqui. A diagonal nada mais é do que a combinação de H e V. Ou, vertical, é a combinação de mais e menos diagonal. É a combinação desses dois elementos. Isso é o que Bennett Brassard colocou em 1984 no protocolo que ficou chamado como BB84, que é pegar os fótons, eles codificam a informação como zero ou um, mas eles escolhem qual é a base, diagonal ou HV. Então, vamos lá. O primeiro fóton, ali se manda na base vertical. E Bob vai fazer a medida escolhendo aleatoriamente a base. onde é que está o truque? Nesse primeiro fóton, Alice mandou o BT1 na base vertical, Bob escolheu a base vertical, mediu o 1. Aí ela mandou o zero na base horizontal, Bob escolheu a base diagonal e obteve zero. Mas ele usou a base errada. Aqui, Alice mandou na base diagonal, Bob fez a detenção na base horizontal e vertical, e obteve zero. Note só, se ele usa a base errada, ele vai obter ou o mesmo bit ou o bit errado com 50% de chances. Ele vai errar a metade das vezes, mas quando ele usa a base certa, o bit coincide. E vai fazendo isso bit a bit. O que acontece? Os fótons estão voando pela linha. são sujeitos à interceptação. Bob, o que faz? Ele avisa publicamente no telefone ou pode botar no anúncio do jornal quais foram as bases que ele escolheu para medir na sequência. E Alice comunica quando foi que eles obtiveram coincidência. aqui foi coincidente, aqui foi coincidente, 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 não é. Coincidente, coincidente, não é. Em nenhum instante eles comunicam qual foi o bit trocado, qual foi o bit que Alice mandou e Bob mediu. Eles só avisam quando é que tem coincidência. Eles descartam os outros bits e o que sobra aqui é uma chave 100% segura. Por que 100% segura? Vamos lá. Propostas. Como é que vocês atacariam aqui um canal desse? Oi? Não. O objetivo é conseguir alguma informação. Você pode tentar medir junto com Bob que é a parte difícil. Que Bob está numa ponta e você está interceptando aqui no meio. Então você vai fazer uma medida antes de Bob. Necessariamente. Mas é o bom ataque que normalmente é o que você faz. Você vai e grampeia a linha. Agora vem um ponto importante, tá? Se você grampeia a linha, você mede esse fóton. Na hora que você medir o fóton, op, desculpa, eu quero ir deixando ligado, só vi o laser passando aqui. Na hora que você mede o fóton, você obtém uma informação de um bit. Não sabe se é o certo ou errado, mas tudo bem, você obtém a informação de um bit. Mas o fóton não chegou até Bob. Aí ele se pergunta por esse fóton e aí Bob responde que não, não chegou o fóton nenhum aqui, manda outro. Então tem um problema que aí você interrompeu a comunicação. Então esse fóton é descartado. O que você poderia fazer nesse caso? Eu vi dois, você pode me mandar um outro fóton igual que você me deu. Alguém mais falou alguma coisa assim? Ixi. Hã? Não, por favor. Mas foi isso, basicamente eu pensei na lógica de site, normalmente aqueles sites que são traqueados que você pega e você pega e rouba a informação da pessoa, mas a pessoa ainda tem essa sua site, então você duplica a informação. Você pega e duplica. É. Exatamente, quer dizer, vocês dois sugerirem a mesma ideia. Você conseguiu fazer a medida, captura a informação e usa isso para mandar o fóton. Então tudo bem, Bob recebe um fóton. Muito bom, esse é um ótimo ataque, mas ele tem problema. Metade dos tempos, metade do tempo você está medindo o fóton numa base errada da que foi gerada por Alice. e aí quando o Bob recebe esse fóton, metade das vezes está recebendo o fóton errado. E aí, o que acontece? Quando Alice publica, Alice e Bob trocam essa informação. Eles podem pegar parte dessa chave, isso é o que a gente chama de shifting, pegar parte da chave para fazer, vamos fazer um teste de confiabilidade. Você pega um trecho da chave que você vai jogar fora e eles comparam. Essa chave que eu mandei bate com a chave que você recebeu? Não. Opa. Então, espera lá. Aí você consegue detectar que tem alguma interferência na linha, algo que está mudando a polarização do fóton no meio do caminho. E essa técnica de interceptação e reenvio acaba sendo vulnerável a ser descoberta. ela não interrompe a comunicação, mas ela é vulnerável à descoberta. Vai produzir uma certa taxa de erros que permite a detecção. Então, é a melhor técnica possível, mas ela é, de um lado, vulnerável a ser descoberta e, de outro, você pode fazer técnicas matemáticas e recuperar uma chave mais pura desde que Bob consiga ter aí mais informação do key eavesdropper. Então, esse que é o ponto. O fato de que você não consegue obter a medida exata do fóton com uma única medida. Você precisa fazer a repetição. Aquilo que eu falei, eu sei muito bem qual é o fóton que eu gero, mas se vocês forem fazer a tomografia disso aqui, vocês vão precisar de um monte de fótons e medir, fazer estatística com H, estatística com V, 45 graus, menos 45 graus, circular direita, circular esquerda, fazer a tomografia e repetir várias medidas para dizer, não, você está me mandando fótons com polarização vertical. Você precisa eliminar a incerteza repetindo, repetindo, repetindo a medida. E aqui, cada fóton é único, cada fóton é um bit. Mas, muito bem, pelas propostas, a demonstração matemática disso, de que ele não funciona, é um pouco mais sutil, mas vocês conseguem entender aí o mecanismo. É protegido pela incerteza de Eisenberg. Tá? Dúvidas aqui? Pessoal, isso funciona? Funciona. Você bota isso em uma caixinha e vende para colocar no rack, para distribuir informação quântica, via fibra ótica, todo mundo estava aclamando de ser o primeiro lá nos anos 90, agora você compra isso comercialmente, da Toshiba, Mitsubishi, ou, esse sistema garantido pela incerteza de Eisenberg, você pode pegar e criar redes locais de criptografia quântica. Por exemplo, aqui introduzo para vocês, John Weipan, que tem um laboratório na China, em que ele demonstra justamente essa comunicação em longa distância, relativamente em longa distância, qual que é o chato? Quer dizer, você vai perder fótons no caminho e o ponto importante, se você joga um laser daqui até a central, até a informação chegar, por exemplo, em Campinas, a luz é atenuada, mas o que você faz? Você mede, basicamente, você está mandando isso aqui, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Se a luz ficar fraquinha, você mede, esse acende e apaga fraquinho e amplifica e recupera a informação. classicamente, você pode fazer isso. Quanticamente, se você mede, você interrompeu a comunicação. Então, os fótons que você manda, um monte deles são perdidos no meio do caminho. Então, seu bit rate aqui vai caindo dramaticamente, vai até 10 a menos 2 bits por segundo. Você precisa esperar 100 segundos para ter um bit. Mas você vai alcançando aí uma distância cada vez maior na comunicação utilizando fibras óticas. por exemplo, para ligar Xangai a Beijing via Laboratório João Eipan aqui em Hefei. Ou, você pode fazer isso em espaço livre. Em 2017, foi posto um satélite, três experimentos quânticos, um deles era isso, um satélite nessa órbita heliosíncrona, ou seja, ele passa sobre os pólos e passa em cima, passa várias órbitas ao longo do dia e passa em cima do mesmo ponto todo dia à mesma hora. Essa aí que é chamada órbita heliosíncrona. Então, toda hora, esse satélite místico passa aqui em cima entre as cidades de Nanshan e Xinlong e ele fica mandando para a Terra feixes de luz codificados dessa forma nesse protocolo BB84 passando também em cima de Graz na Áustria. Esse protocolo BB84 dá oito lasers codificando essas polarizações HIV que são mandados para a estação de solo que observa a luz que vem do satélite e constrói uma chave. Então, basicamente, você consegue aqui uma chave de alguns megabits distribuída entre essas duas estações na China, essa estação na Áustria e usa isso para fazer codificação. Codificação, quer dizer, o protocolo BB84 é feito entre o satélite e a Terra. Como é que esses aqui vão partilhar a mesma chave? O satélite, ele vai pegar a codificação que ele mandou para a Graz e para a Xinlong, ele vai pegar e fazer uma combinação ou exclusiva e mandar para cá para partilhar aqui a chave criptográfica entre essa estação e esta. Então, ele manda uma informação a mais aqui que vai ser combinada com a informação recebida pelo canal quântico e aqui você terá a mesma chave deste lado e deste. Então, é assim que você usa, por exemplo, para mandar a imagem codificada de Mícios de Viena para a China, ou a imagem codificada de Schrodinger da China para a Viena. E você usa o que sobrou da chave para fazer codificação para garantir uma hora e 15 de videoconferência entre Anton Zeininger, deve-se lembrar, do Prêmio Nobel, com o ministro da Ciência e Tecnologia na China. Então, você usa mecânica quântica para produzir comunicação segura. Então, o que é que a gente vê nisso? Que a gente consegue criar estados de forma precisa como Alice, se Bob faz a pergunta certa, ele sabe o estado de Alice, e só ele sabe o estado de Alice, a pergunta errada vai dar uma resposta aleatória, para Eva também funciona da mesma forma, e Alice e Bob podem purificar a informação com resultados selecionados pelo processo de medida. o acaso nessa situação está na medida, não na geração de estado. Então, essa é a ideia do protocolo BB84 para comunicação. Mas, isso aqui, eu estou falando de um fóton por vez. Essa coisa da incerteza da medida deixou muita gente incomodada. Por exemplo, Einstein, Podolsky e Rosen, que colocaram a questão, será que não tem alguma teoria possível, estatística, que esteja além, por trás da mecânica quântica? Será que a gente não pode ter informação escondida nisso? Vamos pensar num exemplo, tá? Duas partículas são produzidas e são medidas em duas estações separadas. Isso aqui é uma expressão matemática para dizer que as partículas têm uma diferença de posição bem determinada e uma soma de momento, uma soma de velocidades bem determinada. A mecânica quântica permite você fazer isso. Você escreve uma função W que descreve esse estado do sistema. Lembra o que eu falei? A mecânica quântica permite obter toda a informação do sistema, o estado completo do sistema. então isso aqui é a equação que nos diz o estado desse sistema. Mas note bem, você pode ter aqui as duas estações, a estação aqui decide medir a posição dessa partícula. Se eles medem a posição da partícula, eles sabem qual é a posição da outra partícula. Se eles medem o momento dessa partícula, eles sabem o momento da outra partícula, porque a diferença da posição é zero, a soma do momento é zero. Então, a medida aqui vai te dar o resultado do outro lado. Isso implica, então, que aquele estado lá, ele está com posição e momento bem definidos? Não. Ele tem uma posição e momento que não é definido, esse aqui tem uma posição e momento que não é definido. não é que você mede aqui e alterou o estado do outro lado. Isso seria comunicação superluminal. Nenhuma informação voa mais rápido do que a luz. Então, não é que você mexe aqui e altera instantaneamente o estado do outro lado. O que acontece é que você, com a medida aqui, você consegue saber qual é o possível resultado de uma medida do outro lado. Se do outro lado eles decidirem fazer a medida de momento e aqui momento, a correlação é perfeita. Se eles decidirem medir momento e posição, se eles medem depois o momento, a correlação foi para o espaço, porque eles mediram a posição antes. A sequência da medida interfere. Outro ponto importante, se você faz a estatística dessa situação, cada vez que você mede a posição aqui, você obtém um resultado completamente aleatório. Cada vez que você mede o momento aqui, o resultado é aleatório. Do outro lado, as medidas vão te dar respostas também totalmente aleatórias. Mas quando eles coincidem em fazer a medida da mesma grandeza, posição e momento, a correlação é perfeita. a gente está brincando com fótons, certo? Vamos fazer isso com fótons. Vamos pensar que tem uma estação que manda fótons com polarização aleatória para Bob e Alice. Bob obtém as respostas com 50% de estatística H e V, Alice e 50% de estatística V e H. Se a polarização é aleatória. bom, posso usar isso para distribuir informação. Mando aqui os fótons com correlações para um lado e para o outro. Qual é a correlação aqui? Se eu mando um fóton horizontal para Alice, eu mando um vertical para Bob. Se eu mando um vertical para Alice, eu mando um horizontal para Bob. E a correlação é perfeita. A correlação é quântica. sim ou não? Exato. Ela não é mais quântica quanto a informação de que ali temos um pé de sapato direito. Se eu chutar para o lado de lá, qual é o pé de sapato que vai sair? Evidência experimental. Minha versão do problema das meias de Bertelmann. Eu acho que é assim que se escreve. Não tem apósito. Esse é o exemplo que John Bell colocou para um caso de correlação clássica. você compra um sapato, chega em casa, abre a caixa e surpresa, veio um pé só, você sabe que existe uma correlação clássica com o pé do outro lado. O que você não pode fazer com os pés é virar a polarização do pé. Com o fóton você pode. Então, não existe uma superposição de pé direito e esquerdo. Só que quando você vira aqui, lembra que aquele fóton aqui vertical, se você mede a 45 graus, metade da tempera dá mais 45, metade dá menos 45. E a sua correlação perfeita embaralha completamente. Se a sua correlação for quântica, o que acontece? Quando você vira o polarizador, a correlação permanece. permanece. Se esses fótons têm origem em um processo quântico que mantém essa correlação, você vira os polarizadores e a mais ou menos 45 graus, a correlação continua. Se você mede com a polarização destra e sinistra, a correlação continua. Quando você cria um fóton aqui, com a polarização desse lado, o complementar está do outro. isso é o que a gente chama de uma superposição não local. Então, vou colocar só essa equação aqui, mas pensa nessa notaçãozinha aqui, essa flechinha como um vetor. Eu estou combinando um vetor H e V, fóton A e B de um lado, com fóton V e H do outro. Esses vetores, vamos fazer a troca agora. O diagonal menos é a subtração, diagonal mais é a soma. Você coloca aqui dentro e faz a distributiva, se você vira a sua base de medida, agora se mantém com a relação de mais e menos, menos e mais. o estado é descrito utilizando estes vetores. É assim que você descreve as coisas da mecânica quântica, vetores e matrizes. Isso vai colocar essas relações de comutação numa expressão matemática e vai escrever o seu estado utilizando vetores como esse. Toda a informação do seu sistema vai estar nesse estado. Ok, toda a informação de polarização vai estar nesse estado. E o fato aqui é que quando você vira a base você mantém a correlação. E isso foi justamente o tipo de estado proposto por Bell, o tipo de problema proposto por Bell. Na realidade Bell colocou isso num outro formalismo matemático utilizando essas medidas dicotômicas em 1964 com um teste para você fazer as medidas dessa fronteira entre uma ideia estatística da mecânica quântica versus a mecânica quântica pura e simples. E foi justamente isso que foi repetido por Alain Asperre, foi feito por Alain Asperre, foi feito por John Clauser e com muita precisão por Zeilinger em que ele bombeia um cristal com luz ultravioleta, produz pares de fótons no infravermelho com a característica que se sair um par aqui nesse cone que é o vertical, esse aqui que é o horizontal, nessa direção, um fóton V implica num fóton H do outro lado. Um fóton H implica num fóton V do outro lado. E é esse tipo de experimento que deu justamente o Pleno Nobel do ano passado, a dona retrasada agora, e ele serve de base para um outro protocolo de criptografia. Ao invés de você mandar um fóton, você manda um par de fótons emaranhados e quando as estações Alice e Bob medirem na base certa, vão obter correlações perfeitas. Ora, claro que esse é um dos outros experimentos quânticos que estão lá nos satélites místicos lançados por John Weipan. E aqui está o Eckert que desenvolveu esse protocolo em 2020. Eles fizeram essa emissão de fótons, você tem aqui o seu cristal não linear, você manda os fótons aos pares e toda noite, por cinco minutos, por onze dias, essas duas estações tinham visada simultânea para o satélite. O tempo é curto, mas eles usaram na medida possível com uma taxa de ponto um bit por segundo. Há cinco minutos por dia, eles conseguiram uma chave de 372 bits ou 47 caracteres. Basicamente é o tamanho dessa frase aqui. Melhor do que um link terrestre na mesma distância. O que eu quero dizer com isso? se necessitassem fazer essa troca de informação por fibra óptica, eles iam ter que esperar mais tempo do que essa comunicação via satélite. Tudo bem, com um satélite 47 caracteres para fazer isso em onze dias, é ridículo em termos de tempo. Mas se você bota uma constelação de satélites, você começa a ter uma taxa de distribuição de chave criptográfica razoável para você usar quando você quer uma informação realmente segura. Então, esses protocolos de criptografia são uma realidade hoje em dia. Você coloca isso em cima da mesa, você usa isso, você investiga isso para justamente se precaver de quando você tiver computação quântica que possa quebrar as chaves clássicas. E é o que eu digo, justamente, eu adoro para fazer essa frase de Asher Pérez, físico-teórico, que diz que a mecânica quântica não ocorre nesse espaço de vetores e matrizes ou no espaço de Hilbert. Ela ocorre no laboratório. E na medida que você vai fazendo isso e usando no dia a dia, que você vai tendo isso como algo cotidiano, como algo corriqueiro. Dúvidas aqui? até que horas? Eu olhei agora e falei, opa, beleza, tem ainda três horas. Pessoal, alguma dúvida aqui? agora vai ser rapidinho, só para dizer um pouco o que é que existe além da criptografia. O que existe além da criptografia é você utilizar as ferramentas do que a gente chama de primeira revolução quântica, que foi a quântica que nos deu conhecimento sobre semicondutores para fazer integração, para fazer laser, para botar isso tudo no bolso e ficar andando para cima e para baixo, com uma taxa de crescimento do processamento de informação que cresce exponencialmente, dobrando a cada 18 meses a lei de Moore, mas isso não pode crescer indefinidamente. Todo crescimento exponencial é sujeito a saturar em algum ponto. E a saturação está no tamanho do transistor, está ficando cada vez menor. esse padrão que se repete vai ficar com o transistor pequeno e uma hora que o transistor vai bater no tamanho do átomo. Previsão 2050. Já está ficando bem apertado a velocidade de processamento para quem é dos anos 70 e viu o processador de 4 MHz, tá? Memória de 256K num computador. Tá bom? 10 mega. Gente, o HD era uma marmita. E esse era o HD bom, hein? Já era o portátil para levar para casa. Isso cresceu no regime que eu falo esses números para vocês e são ridículos, porque vocês não fazem ideia. Como assim? Um disquete com um disquete de 360K, mas qualquer dispositivo mais miserável que eu tenho no meu celular consome mais banda do que isso. Porque você teve esse crescimento exponencial que vai bater num teto. A questão é, a forma de processar a informação é a mesma. Desde as bombas, nesse caso, eram processadores eletromecânicos específicos para quebrar a máquina enigma, o ENIAC, processador valvulado programável, aí já tem uma novidade que é o processador programável, já tinham processadores mecânicos, eletromecânicos programáveis antes, até os dispositivos que você conseguia miniaturizar. Para quem assistiu o filme lá de Estrelas Além do Tempo, as máquinas que elas aparecem mexendo são descendentes do ENIAC, é transistorizado. Ou, digamos, você tinha chips, mas o processamento era separado em diferentes partes. O chip fazendo processamento vai ocorrer em 71, bem depois dos anos 60. E aí, aqui você tem uma unidade de 4 bits que faz todo o processamento interno, num chip só, sem ter diferentes pedaços fazendo processamento. Mas toda a informação continua sendo em zeros e uns, como era feito aqui. A pergunta é, quando você vai miniaturizar, será que o bit vai assumir essa verdade quântica, essa superposição? E a ideia é que você vai cruzar essa fronteira entre o clássico e o quântico, você vai sair de máquinas, como as máquinas de Turing, que basicamente você pode descrever qualquer máquina hoje em dia pela leitura em uma fita, uma cabeça que vem e altera o estado interno, altera o bit da fita, e vai reescrever essas funções seguindo um conjunto de instruções, você prova matematicamente que qualquer computador hoje em dia é reduzido a uma máquina de Turing que está sujeito a esses limites de computação clássica. São os problemas solúveis, são aqueles que crescem polinomialmente, os insolúveis são os que têm crescimento exponencial como fatoração, transformada de Fourier, busca em uma lista, pensar em Google, pois é, Google investe pesado nisso, e simulação quântica, como foi posto por Feynman sobre a questão da ideia de que a gente sabe como funciona, a gente sabe que a mecânica é uma teoria completa, a gente pode emular, a gente pode fazer computadores quânticos que emulem, por exemplo, a síntese de uma molécula. O que temos aqui é que esses computadores não podem fazer cópia, não podem fazer backup, fazer cópia implica em você ler e salvar a informação, isso não pode, se você ler você interrompe a informação, o processamento da informação, justamente é o que vem da incerteza de Eisenberg, mas você quer que sejam escaláveis, tenham resistência de correção de erros, devem ler o estado de ter portas lógicas, mas o que é o problema é isolar esse sistema. O ambiente interfere com esses bits e degrada eles. Pensa no gato de Schrodinger, é uma superposição de gato vivo, gato morto. Por que é que tem essa questão exótica do gato de Schrodinger? Esse gato está emaranhado com o estado de uma partícula e quando a partícula está no estado zero, o gato está morto, quando está no estado um, o gato está vivo. Só que o gato interage com o ambiente, então você está no fundo medindo o estado da partícula. Como o gato é uma criatura macroscópica, ele decai muito rapidamente. Ele tem um decaimento exponencial muito rápido. Então você tem esse problema que quando o seu processador quântico fica grande, ele fica instável, ele decai. Mas ainda assim você vai fazê-los, por exemplo, fatoração de números primos. Aqui o Isaac Schwung fez utilizando uma molécula, utilizando aqui a medida do spin atômico, ele consegue fazer a fatoração de números primos e ele demonstra que 15 é igual a 3 vezes 5. tudo bem. Ok, isso dá para fazer bem mais rápido, mas o ponto é, ele demonstra que você consegue implementar o algoritmo de choque com uma máquina quântica. Você consegue fazer átomos, o tamanho disso aqui é uma moedinha de 10 centavos, pega uma feirinha de átomos que está sentando aqui, 53 átomos sentados aqui em uma feira, acoplados entre si e você consegue simular um ímã. O átomo iluminado está com o spin 1, apagado, o spin 0. Você pode fazer isso também, nesse caso são íons de cálcio. Aqui são átomos neutros presos por laser e você vai manipular átomo a átomo com feixes laser, também 51 átomos fazendo o simulador quântico de um ímã. Como é que surgem domínios magnéticos? Como é que aparecem materiais que são ferromagnéticos que são distintos de materiais paramagnéticos ou diamagnéticos que têm um magnetismo muito fraco? Ou seja, meios que têm um alinhamento dos spins lá dentro, como os imãzinhos que a gente tem de volta da geladeira. ou em turbinas eólicas. Ou você consegue fazer aqui pequenos dispositivos, pequenas bobininhas supercondutoras e gravar informação lá se a corrente estava circulando num sentido ou no outro. Esse vai ser o seu bit quântico. Ou pequenos capacitores e essas bobininhas acopladas formando qubits com os processadores da IBM ou da Google. Para ter uma ideia, miniaturização não é muito grande. Isso aqui, mais uma vez, é uma moedinha com 53 qubits. É muito maior do que o tamanho das portas lógicas que temos num processadorzinho. Além disso, isso aqui é o tamanho da máquina. Todo o resto é refrigeração e controle. Mas você conseguiu fazer a primeira demonstração de um processo que um computador clássico não consegue fazer em tempo hábil. Claro, a Google fez, o John Eipan fez melhor dois anos depois. O computador da Google estava reclamando que há 53 qubits. A gente consegue simular, a IBM falou aqui, eu consigo simular com dois computadores do tamanho de uma quadra de basquete, ao invés de fazer a conta em cinco minutos, eu faço em dois dias, mas ainda assim está num tempo razoável. Aí o Jean Eipan falou, tá bom, esse aqui tem 56, quantos milhares de anos vocês vão levar para fazer a computação desse processo aqui? Não dá. Esse bit a mais, cada bit a mais que você coloca, cresce exponencialmente. Então, botar aí três bits a mais, estoura. Vai para milhares de anos de processamento com a máquina mais potente que você tem. e você pode fazer isso em alguns sistemas utilizando luz. Todos esses dispositivos eram dispositivos de estado sólido ou átomos, eram matéria, em que você fazia seu processamento quântico de informação. tem um experimento interessante que é o tabuleiro de Galton que é basicamente isso. Você tem bolinhas que vão cair e aleatoriamente ir para a esquerda ou para a direita. Qual é a distribuição final? O resultado vai ser uma gaussiana. Vai ter uma incidência maior de bolinhas no centro, menor a medida que você se afasta com essa distribuição gaussiana. cada bolinha bate e pode ir para a direita ou para a esquerda. Quanticamente fazer isso rodar é clássica, é infernal. Você não consegue fazer a conta porque a luz interfere. Então você vai ter todas essas reflexões aqui dentro e sua distribuição de probabilidade fica difícil de calcular classicamente. Ora, cada fóton pode chegar e sair num dispositivo desse para cima ou para baixo. Se os fótons são distintos, você consegue distinguir esse resultado desse resultado, os dois saindo embaixo, os dois saindo em cima. Mas entra uma outra característica quântica, a indistinguibilidade. Quanticamente, os dois fótons saírem assim ou eles saírem cruzados, os dois casos em cima, você não consegue distinguir só medindo a saída qual foi o processo. Se você não consegue distinguir, os dois processos interferem e eles se cancelam. Então o resultado é que esse processo em cima não ocorre, ele é cancelado. É isso que a gente chama de boson sampling. então tem uma demonstração de um tabuleiro de Galton óptico que você usa aqui 50 portas e você não consegue calcular isso classicamente. Mas quanticamente você monta e coloca para rodar em cima do laboratório. Não estou dizendo que é fácil, fico pensando aí os heróis estudantes que fizeram essa montagem alinharam todos os 50 feixes e estabilizaram isso. Então você tem aqui 25 geradores de pares de fótons estabilizados, sincronizados, jogando a informação em 50 detetores de um fóton e depois o processamento de informação é a parte mais fácil de fazer a medida e levantar a estatística. Isso aí você faz no computador. Mas o alinhamento aqui é infernal, mas funciona. Enfim, onde é que nós estamos? Temos processadores quânticos que fazem tarefas específicas muito mais rápido do que você conseguiria fazer de forma clássica. Friso específico. Não é um troço que você pega e fala ah, calcula isso, calcula aquilo. Como é que é uma molécula de CO2? Quais são os níveis de energia? Como é que eu faço um incentivador para quebrar esse CO2 e separar o carbono e o oxigênio? Sair de um lado com grafite e do outro lado com oxigênio? Não. Eles não fazem isso. Eles fazem uma coisa muito específica. Bóson sampling, decaimento, etc, etc. A briga é com a descoerência para você fazer um processador geral de informação ou achar um problema prático que essas máquinas executem. Se você consegue fazer isso, você quebra segurança de dados e criptografia usados hoje ou usados até agora. Ou até agora talvez seja a parte mais assustadora. Tem um monte de coisa que é segredo que pode ser decodificada. Comunicações quânticas por outro lado são seguras, com taxas baixas, mas que a tecnologia atual está se encarregando de ampliar mais e mais. E você pode ter ainda essa sensibilidade quântica para fazer sensores. os arátomos para medir campos magnéticos tão frágeis quanto aqueles que estão na superfície do couro cabeludo medindo as correntes dentro do crânio da pessoa. Você pode fazer isso com dispositivos supercondutores, é o que você faz hoje em dia, mas o tamanho da máquina é uma desgraça, ou uma coisa que é um capacete e você coloca seus sensores assim na pessoa e a pessoa pode realizar tarefas. Você vê quais são as regiões do cérebro que são ativadas. Ou, pegando agora a palestra da Nádia, a luz, você mede ela, você mede intensidade, mas é uma onda. Você mede intensidade e fase. Então, você pode descrever isso com a sua relação de incerteza em termos das flutuações de amplitude e fase da onda. Isso são relações de certeza, agora não estou olhando polarização, estou olhando amplitude e a fase ou a frequência. Isso me permite fazer medidas ultra-precisas. Medida ultra-precisa da luz, eu estou dizendo que eu posso pegar essa relação de incerteza, espremer uma quadratura, claro, relação de Eisenberg vale, eu não violo Eisenberg, mas eu espremo de um lado e aumento do outro. Mas estou olhando a grandeza agora relacionada com esta quadratura, do campo. Onde é que você usa isso? Ondas gravitacionais. O interferômetro de Mickelson que mostra que a velocidade da luz é constante conforme você esteja se deslocando aqui na galáxia, em torno do Sol, o Sol se deslocando, incluindo a rotação da Terra, deslocamento da Terra em torno do Sol, deslocamento do Sol em torno dos centros da galáxia, isso não altera a velocidade da luz no interferômetro de Mickelson, mas ondas gravitacionais que vão distorcer o espaço e o tempo, você consegue notar uma variação muito, muito pequena nesse processo, então você faz um interferômetro aqui de quatro quilômetros de um lado e de outro e você elimina o ruído, esse ruído quântico, você tem um ganho aqui na interferência, então essa curva basicamente é o espectro, basicamente pense isso como som, a luz na medida tem esse ruído de fundo e você quer reduzir esse ruído, quando você usa essa compressão de ruído, você aumenta aqui de 25% a 50% o número de eventos observados de colapsos de estrelas de nêutrons ou de buracos negros. Então depois tem esse ótimo artigo do Romand Schnavel sobre o uso da mecânica quântica para medir ondas gravitacionais. Então você tem essa segunda revolução quântica em andamento com processadores crescendo em tamanho, detetores quânticos e a criptografia quântica sendo utilizada. É isso, obrigado. Perguntas, pessoal? Ou então mais fácil? Pronto. Alô? Pronto. Se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Física do ano passado foi porque eles conseguiram emitir um pulso de luz em atos segundos, certo? Que benefícios isso poderia trazer para a criptografia quântica e para a computação quântica em geral? O de atos segundo para a criptografia quântica, nada. Ele parece muito mais ligado justamente à investigação da estrutura atômica. Então, você consegue ver processos, basicamente você tem uma régua de tempo que você consegue ver processos ultra rápidos. Então, o benefício que tem assim, diretamente para a computação quântica, não sei. Por quê? Ele permite você investigar fenômenos quânticos ultra rápidos, como, por exemplo, a formação, quanto tempo leva para a formação de uma molécula, uma escala de tempo da formação de uma molécula, ou escala de tempo de processos atômicos, envolvendo os diferentes níveis atômicos. Então, ela parece muito mais como uma ferramenta para a espectroscopia. É um passo, assim, muito além daquela espectroscopia que a gente viu, que nos dá as linhas de luz do átomo de Bohr. Isso permite justamente você ter a dinâmica desses processos moleculares em uma escala de tempo real. Você vê como é que uma molécula se forma. Então, tem consequências, pode ter consequências para o processamento de conhecimento de informação. Mas, na medida que a gente consegue entender melhor o que é que pode ser o hardware em nível atômico. Eu tenho uma pergunta sobre o que você falou sobre ondas gravitacionais. Eu não entendi muito bem. O que eu vou falar que eu entendi é assim que eu disse que eu estou certa. Entendi que você falou que a onda gravitacional interfere com a onda do laser, da luz do laser, e aí você tem um ganho na intensidade da frequência? Tem correlação com isso, mas não é uma interferência direta. O que acontece? Você tem a onda que chega aqui e ela corre um caminho para fazer esse trajeto e um caminho para fazer esse outro. e isso vai te dar uma interferência das duas ondas, dos dois caminhos. O que vai, quando volta aqui, essa interferência vai te dar algo que pode ficar mais aceso ou menos aceso. Isso aí vai ser essa franja de interferência. Isso é totalmente clássico. então você vai medir as flutuações de intensidade. A flutuação de intensidade vai te dizer que esses dois braços aqui deram uma sacudida. Então, ela vai traduzir o deslocamento dos espelhos em uma modulação de intensidade. Isso é totalmente clássico. Tudo bem? Então, que nem um exemplo aqui que foi colocado com a Vostranade aqui no meio, jogando as duas ondas para as pontas. Se tivesse, se não tivesse no meio, mas tivesse, assim, uma pessoa a mais em uma das pontas, a onda que chegou de um lado e voltou, ela ia voltar com um atraso com relação à onda que veio do outro lado. A interferência passaria a ser destrutiva. Talvez ela sair e reconstruir? Não. Aí agora, quando chega aqui, um está subindo e o outro está descendo e aí isso cancela. Então, isso que é interferência. Então, o que você sente aqui, o detetor, ele vai ser sensível a esses deslocamentos dos espelhos, traduzindo isso em uma modulação de intensidade. Mas agora entra aquela coisa da incertezia, Eisenberg. A medida vem com o ruído junto. O que é que você faz? Você usa a luz porque você faz uma engenharia nela. Você reduz esse ruído de intensidade na combinação para obter uma mínima flutuação para aquela grandeza que você está observando, aquela grandeza que você está medindo. Isso te dá um aumento da precisão. Quando você faz a medida em situação normal, você tem esta resposta aqui. esses picos são todos eles do sistema de travamento, outros picos, esses picos bem estreitos têm fonte que você sabe, você mapeia, você sabe o que é. E depois, matematicamente, você tira. Mas fica esse ruído de fundo, esse ruído de fundo amplo, ele tem natureza, parte dele da própria flutuação da luz, flutuação de intensidade da luz. Quando você usa essa luz com essa compressão de ruído, você baixa isso. Baixe pouco aqui na escala. Mas essa baixadinha já te dá um quarto a mais de deteção de fusão de junção de células de nêutrons. Então, você tem um aumento no seu raio de medição aqui e aqui. Você espera justamente com isso, tem um aumento de 50% na deteção de eventos desses colapsos, desses merges, essas fusões de buracos negros ou de estrelas de nêutrons. Então, é um aumento de sensibilidade. E você vai fazer isso com a engenharia da luz. Então, não é propriamente informação quântica no sentido de você lidar com bits, mas é informação quântica no sentido de você manipular a luz para obter uma medida mais precisa. obrigada. Mais alguém? Bom, vamos agradecer ao Marcelo mais uma vez. Obrigado. E agora, pessoal, quem quiser conversar aqui um pouquinho ainda com o Marcelo, fique à vontade. Lembrem-se de voltar por volta de 1,45, nos projetos, tal qual vocês combinaram. Não precisa vir para cá, vocês podem ir direto já para as salas. para as salas. Obrigada. 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 Obrigada.